F9 né, entrando aqui na partida eu vou ser terrorista hoje galera Call of Duty Global Offensive né Call of Duty Call of Duty Call of Duty Que porra é essa? Por que eu tô com essa arma aqui? Olha a galinha, mata a galinha, vai dar puta, olha o frango Olha o frango Ai frango Ai morri, bem rápido Bem rápido Ei, ai mas não foi rápido, fui Eu vou catar Entendi, eu catei essa aqui mesmo Vai pro pau agora Olha o rapaz ali Dá pra mirar? Mirar não? Ah, não acredito Mas só a rapetalhadora É do meu time É do meu time? Como que eu vejo que não é do meu time? Ei Ah, morremos dois Olha que caro feio Double kill Double kill Double kill Ixi Mesmo rapaz Ai o cara tá um rifle agora Tem aquelas armas do velho lá? Olha o carro O cara tá com a 47 Ah Não, mãe, aquela lá dava pra mirar ou não dava? Ah Ah, mas esse cara matou tudo da hora O que? Claro que deu Tinha a mirinha sim Ah, matei Matei Ah, moleque Tomar no cu H aqui Fala No jogo K Tomar no cu Ah 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 Aperta bem rápido B B R R R O cara ta falando comigo, calma ai A boca, pau na zorba Pau na zorba? Pau na zorba Pau na zorba Fala demais, fala demais Fala demais, ta falando Será que na agrupção escuta? Pau na rola Pau na rola Pau na rola Pega no meu pau esquerdo Meu pau esquerdo Pau esquerdo Pau esquerdo O cara falou, pau esquerdo Pau esquerdo Ah Os caras só matam eu Não da nem pra respirar É difícil, os caras são muito bons Não é que é difícil Pau na rola Pau na boca Mano, você fala demais Mas tá negra então ganhou um ponto Vê? Ah Fiz aqui Arde matar eu, velho Só mata eu, só! Só mata eu! Só mata eu! O cara já nasce aí no peiro? Impressionante! O cara só dá dois tiros mano! O cara é um mito! O cara é um mito! Mira! Ele vai matar seu! Não saquei ele! Deve dar a volta aqui! Que? Que mãe? Acairi! Caralho! Caralho! Deu um só mano! Pô mano! Não dá nem pra respirar no bagulho! Nunca cheguei essa coisa! Batei! Olha isso! O cara nasce! Tô louco mano! Olha o Zanetti! Não quero comprar B! Matei 3 já! Tem um cara aí! Mas por que? Ô feio! Não dá velho! Não dá! O bagulho não dá! O bagulho não dá! O bagulho não dá! Ei! Mata! Mata! Tô muito lento no bagulho! Só mata o cara do meu time velho! Toma! Toma! Matei! Vem! Toma! Segura! Aqui ó! Pá! Nossa! Nooo! Trem! Ai Cusão! Cadê? Ai se matar esse eu vou chorar! Pá! 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 Adoro falar! Não! Sou! Pica! Pá! 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 O cara dá duas balas tio! É uma bala só! Cê é louco pio! Pulando! Pulando! O baiano! O baiano! Ô man! O riso! Pulando tio! Pulando! Pulando! Passa o hack aí pai! Passa o hack aí pai! Ó o script! Ó o neto! Passa o hack! O louco, esse cara já me mata eu, ele tem cara de arabiano, o cara que mata eu, tem cara de homem-bomba ai feio, terrorista Terrorista, pô mano, não mato nenhum, nossa esse jogo é difícil hein mano, os caras só precisam de boa, joga isso da vida É, eu, 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 eu faço cara aqui Olha, de novo rapaz, não para, olha, tá ele aqui ó, o mano, se você matar mais uma vez, homem-bomba, você vai morrer, nossa Olha isso moleque Ó, o louco Ah, não consigo jogar esse jogo não. Pô, agora cadê os carros? Não consigo jogar. Não. Filho da puta. Não vou nem andar no bagulho. Deixa eu jogar um pouco. Não acaba mais essa partida também? O que é? 20 minutos do jogo? 30 horas? Mas no meio do cu? Filho da puta. Ah, velho. Para. Ah, velho. Nossa senhora. Ah, vai se foder, velho. Vai tomar no cu. Olha só. Tô ouvindo, velho. Nem é fake. Não dá pra jogar bomba no bagulho? Oh, mano. Double kill, bicho. Oh, louco, velho. Não dá pra jogar esse jogo, bro. Que jogo filho da puta? O mano deu um tiro, velho. Matei. Ah, não acabou. Batei que não acabou. Mas é, Gabriel. Era dead mate isso aqui? O que que é esse bagulho, tio? Ah.